Malandro vai tranquilo e calma, um olho no peixe, outro no gato Quem tá mostrando fica parado, liga os aliado Fala que tem brejo destilado, e a Tamera e Juana com tabaco Que agora os maloqueiros giram o mundo inteiro Queima o verdadeiro e nem pensa ainda vez pra safado Maloca acorda cedo, do corre não pode ter medo Na véia já dei um beijo, tô partindo forte abraço Minha mãe foi a única que acreditou que eu ia chegar De manhã sempre deu a benção pra me abençoar Com média tava na torcida de me reparar Vai ter que aceitar, tá brota pra matracar Que agora o dono da festa falou que não pode colar ramelas Pra te jogar check, bebe gin com as mãi perversas Só não pode gravar, só vai poder participar quem encostar na festa Salserão, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Salserão, uísque baseado, sal grosso pra uma olhada E muita luz de mão Salserão, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Salserão, uísque baseado, sal grosso pra uma olhada E muita luz de mão Sandro vai tranquilo e calma Um olho no peixe, outro no gato Quem tá mostrando fica parado Liga os aliados, fala que tem brejo destilado E a Tamera e Juana com tabaco Que agora os maloqueiros giram o mundo inteiro Queima o verdadeiro e nem pensa ainda vez pra safado Maloca acorda cedo do cor e não pode ter medo na velha Já dei um beijo, tô partindo forte abraço Minha mãe foi a única que acreditou que eu ia chegar De manhã sempre deu a benção pra me abençoar Comédia tava na torcida de me ver parar Vai ter que aceitar, tá brota pra matracar Que agora o dono da festa falou que não pôr colar ramelas Pá te joga check, bebe gin com as mãi perversa Só não pôr gravar, só vai poder participar Quem encostar na festa Salserão, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Salserão, uísque baseado, sal grosso pra uma olhada E muita luz de mão Salserão, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Salserão, uísque baseado, sal grosso pra uma olhada E muita luz de mão